Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você vai assistir isso, galera da Univesp. Esse, na verdade, é o nosso primeiro vídeo e eu gostaria de dar uma pequena introdução. Eu sou o professor Justino e, na medida do possível, quero colaborar com vocês. Já adianto, eu tô aqui não é pra explicar, eu tô aqui pra complicar a sua vida cada vez mais. Afinal de contas, as nossas disciplinas de humanas são pra isso, pra fazer você pensar um pouco, refletir. Primeiro ponto, a nossa disciplina tem logo no título duas palavras muito importantes, que seriam ética e moral. Você sabia que no começo essas duas palavras significavam a mesma coisa? O problema aí foi uma tradução, porque a ética vai partir dos gregos e a moral é uma tradução para os romanos. E o que quer dizer isso? A moral seria o conjunto desses costumes, tradições, ações, forma de agir, de se portar dentro de uma determinada sociedade, num determinado tempo. E a ética era isso também para os gregos e era isso para os romanos. Contudo, nós temos que adicionar um outro termozinho complicado, mas é bonito pra caramba, hein? Nós falamos o seguinte, historicidade dos conceitos. Anotou aí? Bonita palavra, né? Imagina lá na hora do almoço, você vira para a sua mãe e fala assim, Mãe, passa a salada fazendo favor, porque a historicidade dos conceitos... Pô, você já ganhou até outro bife. O que é esse negócio de historicidade dos conceitos? Quer dizer que os conceitos também têm história. E, portanto, ética e moral ganham sentidos a partir de determinadas sociedades e de determinados tempos. Portanto, são históricos. Se você fala em moral e ética, hoje nós temos uma diferença. É claro que dependendo do filósofo que você pegar, as diferenças vão ser maiores ainda. Mas, de forma geral, quando nós falamos em moral, nós continuamos com o sentido quase original. A ideia de que nós temos os modos de nos portar, de agir, de se comportar numa sociedade, seria a nossa moral. Perceba que essa nossa moral não é do indivíduo, mas ela é coletiva. Tanto que um sujeito único não consegue ter toda a moral nele. Porque a moral faz sentido para uma comunidade, para uma cultura, para um povo. E não para uma pessoa, né? E a ética? A ética, hoje, seria exatamente uma disciplina, um campo do saber filosófico que estuda a moral. Então, você é uma pessoa com ética? Difícil, hein? Quer dizer que você é uma pessoa que tem uma disciplina em você? Essas coisas a gente tem que pensar. Então, só para começar a nossa brincadeira, será que você consegue diferenciar, então, ética de moral? E aí, você vai continuar dizendo que você é uma pessoa ética? Ou será que você se porta com uma moral a ser considerada pela sua sociedade? Será que a moral muda com o tempo? Ou existe uma moral única? Aí, nós vamos lembrar daquilo que te deu o bife no seu almoço. Historicidade dos conceitos. Beijo para vocês. A gente se vê na próxima. E aí, eu vou colocar uma pulguinha na sua orelha sobre como se comportar na sua atividade profissional. Tranquilo? E aí, eu vou colocar.